A queda do feiticeiro mais forte, Satoru Gojo é morto numa reviravolta absurda após Sukuna executar o seu corte final e dividir o corpo do Honrado ao meio, fazendo assim com que o Rei das Maldições seja o único a permanecer de pé e seja declarado o verdadeiro vencedor dessa batalha. Mas o que realmente teria acontecido aqui? A derrota do Gojo ficou em off. Como Sukuna foi capaz de um feito como esse? Você vai ter a resposta pra essa pergunta agora, no funeral do capítulo 236 de Jujutsu Kaisen. Capítulo passado, tava todo mundo comemorando a vitória do Satoru Gojo. Todo mundo feliz, só que eu tava percebendo uma galera lá com uma felicidade a mais ali, como se a vitória do Satoru Gojo tivesse sido declarada pelo narrador, o que não foi o caso. Foi uma vitória declarada partindo da perspectiva de um personagem que tava acompanhando a luta. E isso me fez com que eu ficasse com o pé atrás e pensasse, galera, pode ser que a gente ainda veja alguma coisa acontecendo no capítulo que vem que faça com que a gente veja uma reviravolta. Mas isso que a gente teve nesse capítulo, eu nunca iria imaginar algo assim. Quando eu acordei e já bati o olho nos espaços e pensei, puta que pariu, como é que isso aconteceu? Realmente foi uma reviravolta muito inesperada. Eu avisei a vocês que o meu platinado tendo ido embora era um mau sinal de que algo poderia acontecer com o Satoru Gojo. Desculpa eu ter azarado a vitória do Satoru Gojo nessa última semana. E principalmente, como eu falei no último vídeo do último capítulo, galera, quando a gente vê um personagem enfrentando um outro personagem, normalmente, narrativamente falando, a gente vê esse personagem, o protagonista, ele tendo que superar uma barreira que é o seu oponente pra que essa vitória dele seja ainda mais catártica. Ou seja, quanto mais difícil for a vitória do protagonista, mais catártica e mais... Bom, por mais que a gente consiga sentir esse momento da vitória. E não era isso o que a gente estava vendo durante essa luta. Durante todo esse processo final da luta, durante todos esses últimos capítulos, a gente via somente o Satoru Gojo sendo ali enaltecido, permanecendo na vantagem cada vez mais. E isso fez com que eu falasse no último vídeo que isso poderia ser um sinal de que, na verdade, quem teria que superar essa barreira era justamente o Sukuna, porque era exatamente o Satoru Gojo que estava se mostrando como essa barreira que precisava ser superada. E foi exatamente isso o que aconteceu. Narrativamente falando, era sim esperado uma reviravolta como essa, mas nesse nível, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu preciso pedir o like pra vocês de antemão? Acho que não, né? Todo mundo, então, descendo o like aí logo de cara pra ajudar na divulgação do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito, ah, meu amigo, vambora pro vídeo. O capítulo começa, galera, de uma forma bem diferente, com o Gojo ainda jovem, numa cena muito estranha, sentado numa sala de espera de um aeroporto, conversando com seu antigo amigo, Suguru Geto. E conforme a conversa avança, a gente começa a perceber que isso se trata, na verdade, da imaginação do próprio Satoru Gojo, conversando com vários dos seus antigos companheiros mais próximos, não só o Suguru Geto, mas também o Nanami, o Haibara, a Hiko Amanai e até mesmo o ex-diretor Yaga. Enquanto eles permanecem no aeroporto, eles conversam sobre várias reflexões interessantes, por exemplo, sobre ir para o norte ou ir para o sul. E que ir para o norte significa ter uma vida nova, ou seja, aceitar a morte. E ir para o sul significa voltar a ser quem era, ou seja, permanecer vivo. Ou seja, é como se o Gojo, nesse momento do leito da sua morte, pudesse fazer uma escolha que seria continuar vivo ou aceitar a sua morte. O Gojo, ele conversa com o Geto, né, sobre como a conversa com o Megumi sobre a identidade do seu pai ficou pendente e até admite como o Sukuna era alguém extremamente forte, mesmo sem ter lutado com todo o seu poder e que mesmo se o Sukuna não tivesse as 10 sombras do Megumi, o Gojo não sabe se seria capaz de vencê-lo. E eu confesso que eu duvidei um pouco aqui das palavras do próprio Gojo, sabe? Pô, deu muita impressão de que o Gojo, sim, seria capaz de vencer caso o Sukuna, ele não tivesse a técnica das 10 sombras a seu favor. Tudo bem, eu vou meio que aceitar essa frase do Gojo, porque, querendo ou não, acaba sendo, né, um artifício do próprio autor colocar a sua perspectiva através da fala daquele personagem. E se o Gojo, ele disse aquilo, provavelmente seria o autor dizendo, não, realmente, não dá pra dizer se o Gojo venceria ou não, mesmo se o Sukuna não tivesse a técnica das 10 sombras. Isso, basicamente, o autor dizendo, então, vamos ter que primeiro digerir pra depois aceitar. Os personagens, eles conversam sobre outras coisas também, mas a gente vai precisar partir pro que mais interessa nesse vídeo aqui, porque esse vídeo precisa sair. E voltando para a realidade, vemos, então, uma página dupla da revelação de Satoru Gojo caído no chão, ensanguentado e sem a parte de baixo do seu torso. Puta, que página, hein? Que página. Chega que eu tô me arrepiando de falar isso aqui, foi essa... Meu amigo, quando eu vi o spoiler daquilo, eu pensei, como isso aconteceu? Então, obviamente, né, que já na página seguinte, a gente começa a ter a explicação do que exatamente aconteceu. Sukuna explica que a adaptação do Mahoraga começa com um processo de análise gradual após receber um ataque, que será concluída à medida que o tempo passa. Ou seja, basta apenas o Mahoraga receber o primeiro golpe para o processo de adaptação se dar início e ele ser concluído numa mera questão de tempo. Só que o Sukuna também diz que nesse intervalo de tempo, conforme o Mahoraga recebe mais golpes, esse tempo diminui e essas duas informações a gente já tinha conhecimento de capítulos atrás. A gente já tinha conseguido deduzir isso e a parte mais interessante vem agora. Sukuna diz que uma vez que uma técnica Jujutsu é adaptada, essa análise nunca é concluída e continua a ser adaptada cada vez mais. e isso a gente já tinha conversado dois capítulos atrás. Naquele capítulo vimos a roda do Dharma girar mais uma vez e logo em seguida o Mahoraga sendo capaz de lançar um corte à distância e conseguindo cortar o braço do Gojo. E a explicação que eu dei naquele vídeo foi que apesar do Mahoraga já ter se adaptado à intangibilidade do Gojo antes, o Mahoraga tinha dificuldade para acertar o Gojo. Então o Mahoraga teria se adaptado mais uma vez para conseguir lutar à distância contra o Satoru Gojo e por isso ele passou a ser capaz de lançar aquele corte através da sua lâmina à distância. Porque lembrando a habilidade do Mahoraga não se restringe a ele se adaptar apenas à técnica Jujutsu como a intangibilidade do Gojo, por exemplo. A habilidade do Mahoraga permite com que ele se adapte a todo e a qualquer fenômeno. E foi isso que a gente falou naquele vídeo. Então o que a gente viu dois capítulos atrás foi o Mahoraga se adaptando para poder na prática lutar à distância e isso casa com a fala do Sukuna nesse capítulo de que mesmo que uma técnica Jujutsu seja adaptada o processo de adaptação do Mahoraga nunca é concluído e ele continua a se adaptar cada vez mais. Sukuna também explica que a princípio quando o Mahoraga se adaptou à intangibilidade o Mahoraga estava modificando a sua própria energia amaldiçoada para neutralizar e desativar a intangibilidade. Então galera não é como se o corte do Mahoraga conseguisse percorrer o infinito até alcançar o Gojo até porque o infinito é um infinito nunca pode ser alcançado. O que o Mahoraga faz é cancelar a energia que dá origem à barreira do infinito do Gojo assim como existem por exemplo ferramentas amaldiçoadas que possuem uma energia capaz de neutralizar a energia que forma o infinito o Mahoraga que é capaz de alterar as propriedades da sua própria energia de modo a conseguir realizar esse mesmo feito. Não só isso mas o Sukuna nesse capítulo também dá a explicação exata para o que aconteceu nessa segunda adaptação do Mahoraga dizendo que aqueles não eram somente cortes lançados como os que o Sukuna faz mas sim uma ampliação do alvo da técnica do Mahoraga então em vez do Satoru Gojo ser o alvo exclusivamente o corte estendeu-se até o próprio espaço a existência e o mundo em si então galera ao invés do Mahoraga ele ter sido capaz de realizar simples cortes à distância o Mahoraga ele se adaptou para ser capaz de quase que cortar o plano material em si o que é uma forma de florear um pouco mais o conceito dessa técnica mas que na prática galera não precisa a gente complicar muitas coisas o efeito ele parece ter sido o mesmo de um corte à distância capaz de anular o infinito assim como a gente vinha falando nas semanas anteriores de qualquer forma o corte em si é a parte mais simples da gente entender o por incrível que pareça o problema mesmo está na seguinte pergunta quem executou esse corte foi o Mahoraga antes de ter sido destruído foi uma outra sombra que herdou o poder do Mahoraga depois dele ter sido destruído ou foi o próprio Sukuna em si essas são as três respostas possíveis para essa pergunta então vamos começar a desmembrar isso aí Sukuna diz nesse capítulo que anular o infinito dessa forma não era algo que ele fosse capaz de replicar então ele esperou por uma adaptação à intangibilidade que fosse ajustada para ele e ao fundo a gente pode ver a Maki e o Yuta mas por que eles apareceram de fundo assim nessa fala a Maki por ela ser resultado de uma restrição celestial que não pode ser replicada e o Yuta que de fato é capaz de replicar técnicas inatas de outros feiticeiros então esses dois personagens parecem servir de exemplo de coisas que o Sukuna não é capaz de fazer só que ao mesmo tempo essa fala de que o Sukuna esperou por uma adaptação que fosse ajustada para ele passa uma impressãozinha de que o Sukuna foi quem executou esse corte no final pelo menos nessa tradução prévia então vamos para a primeira possibilidade Mahoraga executou o corte final antes de ser destruído vimos que no capítulo passado o Mahoraga foi explodido com um vazio roxo e tanto ele quanto o seu Dharma foram pulverizados e o capítulo terminou com o Gojo de pé sem problema nenhum sem indícios de que ele estava ali para ser cortado ou que tinha sido cortado ou seja caso o executor do corte tenha sido o Mahoraga esse teria que ter sido um corte que levasse um tempo maior até que acertasse o Gojo já que a gente viu o Gojo no final do capítulo passado de boinha segunda possibilidade alguma sombra herdou o poder do Mahoraga para quem não lembra galera quando uma sombra da técnica das 10 sombras é destruída essa sombra não pode ser invocada novamente pelo menos por aquele mesmo usuário mas o seu poder é herdado por uma outra sombra então depois que o Mahoraga foi destruído pode ser que outra sombra qualquer que ainda esteja viva tenha executado esse corte a pedido do Sukuna e a terceira possibilidade seria o próprio Sukuna tendo executado esse corte vamos lá até hoje a gente não sabe o nome da técnica inata do Sukuna muita gente acredita que tenha a ver com culinária já que ele tem técnicas de corte e de fogo e algumas pessoas acreditam que a técnica inata do Sukuna tenha a ver com ele ser capaz de replicar técnicas de terceiros e durante essa luta vimos o Sukuna ser capaz de executar a mesma pose da técnica do sangue perforante que pertence ao Chosso mas sem ser capaz de manipular o sangue como o Chosso é capaz de fazer o que o Sukuna fez naquele momento foi lançar o jato d'água pertencente à sombra do seu elefante através da pose da técnica do sangue perfurante para que o jato de água fosse lançado com uma velocidade maior mas até aí isso não configura o Sukuna sendo capaz de replicar técnicas inatas de terceiro eu vejo mais como ele sendo um feiticeiro extremamente experiente e adaptável a ponto de conseguir mimicar reproduzir os gestos de outras técnicas mas nada como o Yuta por exemplo é capaz de fazer e eu acho que esse capítulo deixou isso muito claro com aquele frame onde o Yuta aparece de fundo justamente quando o Sukuna diz que não era capaz de replicar a anulação da intangibilidade que o Mahoraga era capaz de fazer então reunindo todos esses pontos que a gente levantou a resposta mais plausível para a vitória do Sukuna vem agora Mahoraga que já tinha se adaptado à intangibilidade do Gojo dois capítulos atrás foi capaz de se adaptar ainda mais ao ponto de conseguir cortar o plano material como foi explicado para a gente nesse capítulo incluindo o próprio Satoru Gojo à distância mas naquele primeiro momento o Mahoraga só conseguiu cortar o braço do Gojo como a gente viu capítulo passado o Mahoraga é destruído pelo Satoru Gojo mas a sua habilidade de adaptação foi herdada por outro dos seus Shikigamis sem perder o registro de toda a adaptação que já havia sido feita antes Sukuna então que já havia se mostrado capaz de executar as técnicas dos seus Shikigamis sem necessariamente invocá-los como ele fez com o jato d'água do seu elefante teria então executado o corte final através desse outro Shikigami que acabou herdando o poder do Mahoraga depois dele ser destruído ou seja ao invés do Sukuna abrir as suas sombras e o Shikigami ser invocado lá de dentro é como se ele desse um jeitinho ali de só abrir as sombras através de um ponto muito específico e lá de dentro das sombras o Shikigami executasse a técnica e essa técnica é quem vazasse através do portal das sombras e o Sukuna fosse quem parecesse pelo menos executar essa técnica ou é isso ou o Sukuna realmente foi capaz de compreender a adaptação feita pelo Mahoraga e ele próprio foi capaz de ajustar a sua própria técnica de cortes para tentar reproduzir o mesmo efeito do Mahoraga tendo sido ele próprio o executor do corte final o que sinceramente eu acho até mais provável que seja isso do que a explicação que eu dei mesmo essa sendo uma saída menos convincente de se imaginar pelo menos eu diria a explicação que eu dei eu acho que faz bastante sentido estar dentro de toda a lógica de tudo que a gente já viu até agora das habilidades do Sukuna e das propriedades da técnica das 10 sombras mas eu sinceramente ainda vejo o Sukuna sendo realmente o executor dessa técnica compreendendo o que o Mahoraga fez e falando beleza é assim então é assim que tem que fazer então tá bom e ele inventa um corte que seja capaz também de anular o infinito do Satoru Gojo talvez capítulo que vem a gente ainda veja uma explicação um pouco mais detalhada em relação ao que exatamente aconteceu nesse capítulo ou pode ser que o autor pelo menos dessa vez ele tenha que vir a público em algum enfim algum extra de algum volume do mangá explicar um pouco mais o que teria acontecido aqui assim como ele já fez algumas outras vezes também e no fim podemos ver a parte de baixo do corpo de Satoru Gojo ainda de pé se recusando a se curvar diante do rei se tornando mais um personagem que entra no hall daqueles personagens que morreram de pé com Sukuna o elogiando dizendo esplêndido Satoru Gojo enquanto eu viver jamais vou te esquecer eu garanto isso enquanto Satoru Gojo usa suas últimas forças para esboçar um sorriso de satisfação e termina com Hajime Kashimo indo para cima de Sukuna a fim de realizar o seu sonho de enfrentar o rei das maldições dessa forma cravando de vez o final da batalha entre os mais fortes como a gente sabe essa foi uma batalha exclusiva entre eles dois e com esse final com esse gancho deixado no final de um terceiro personagem interferindo nessa batalha é um argumento muito claro é um artifício muito claro para cravar o final desse duelo por mais que ainda exista quem sabe uma esperança do Satoru Gojo permanecer vivo a batalha sim está oficialmente encerrada como eu falei existia sim uma forte possibilidade uma alta eu diria probabilidade do Sukuna ele fazer essa reviravolta de existir essa reviravolta em prol do Sukuna mas isso resultar na morte do Satoru Gojo de uma forma até meio anticlimática eu diria assim sabe ele sendo derrotado e morto em off é um pouco esquisito tipo a estrutura do capítulo foi interessante com a gente começando ali com todo aquele cenário no aeroporto ali foi poético foi bonito foi anticlimático e foi inesperado uma mistura não tem como negar é uma mistura de sentimentos eu quero saber a opinião a possível explicação de vocês para o que aconteceu nesse capítulo e as teorias enfim podem abrir o coração nos comentários que eu vou querer saber o que vocês tem a dizer beleza lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal de ativar o sininho e caso você ainda tenha ficado um pouco perdido eu sempre recomendo você assistir o review do último capítulo para ficar um pouco mais por dentro de tudo o que está acontecendo beleza até a próxima tchau eu me arrepio de novo eu me arrepio de novo eu me arrepio de novo eu me arrepio de novo